O que é isso? Com seu sangue pegou A cruz do Calvário Ele nos libertou Adorai-o Deus criador E ele amou Ele fez até o céu e o mar E tudo que nem lhe dá Adorai-o Deus Pelo seu imenso amor Jesus ressuscitou E uma promessa deixou De o seu filho levar E junto a ele está Adorai-o Deus criador E eu Fiz até o céu e o mar E tudo que nem lhe dá Adorai-o Deus Pelo seu imenso amor De parais e os céus Devemos com Cristo andar Seguir os seus mandamentos E de seu caminho desviar Adorai-o Deus Deus criador E adorou Fez até o céu e o mar E tudo que nem lhe dá Adorai-o Adorai-o Deus Pelo seu imenso amor Adorai-o Adorai-o Deus Pelo seu imenso amor Adorai-o Pelo seu imenso amor Amém